Oração poderosa de livramentos Senhor meu Pai, livra-me dos caminhos traiçoeiros, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me da inveja, dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me das doenças e desemprego, livra-me das calúnias e dissolução familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, da falta de dinheiro, da falta do pão e de moradia, o Senhor é meu Deus, é a minha defesa, é o meu pastor e nada me faltará, é o Deus da misericórdia, meu escudo, minha fortaleza. Amém.